Aí, Paulinha, passa pra nós aí quem a gente pode contar amanhã, que o Paulo Souza vai levar. Então, vambora. Vambora. Relacionados pra partida contra o Atlético Paranaense. Andrés, Daniel Cabral, Davi Luiz, Arrascaeta, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabi, Hugo, Isla, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Pablo, Pedro, Rodinei, Santos, Thiago Maia, Wesley e William Arão. Dá pra sentir falta de uma galerinha aí, né, que o nosso DM tá cheinho nesse início, né, de temporada. Porque se a gente falar que agora que a temporada começou, né, de tipo, todos os jogos, a gente tava mais tranquilo, tava só o Carioca. Bem uma galera no DM, mas tem um nome aí, Túlio, que eu quero chamar a atenção, que é o Pablo, que quase estreou, né, contra o Palmeiras. Falei, vai entrar. Tava lá conversando com o Paulo, com a Comissão Técnica, não deu tempo. Juizão acabou o jogo antes. Então, a tendência, né, pelo cenário que vimos contra o Palmeiras, é que o Pablo estreie amanhã, né. Então, são esses jogadores que a gente tem de posição. Estamos sem o BH, machucado, Vitinho, ainda também em recuperação, Matheusinho, Rodrigo Caio, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas. Tá faltando quem? O Matheus França, né, que infelizmente vai ficar aí um tempo fora por causa da lesão, passou por cirurgia. Tá faltando alguém. O DELC-DM tá tão congestionado ultimamente, mas eu acho que eu falei todo mundo. Todos os espaços. Vitinho, né, Vitinho também tá no DEM também. Falei, Falei. Matheusinho também. Matheusinho, Rodrigo Caio, né. Acho que eu falei todo mundo, Turo, acho que eu falei todo mundo. É, todo mundo. E a gente tem aí, produção tem a provável escalação, porque a gente tem essa expectativa, né, de ter o Pablo, enfim, estrear. Achei que ele estreou no jogo contra o Palmeiras. Acabou que, como a Paula falou muito bem, né, ele tava ali, se aqueceu, tirou o colete, falou vou entrar e acabou não rolando. E agora a gente tem aí a provável escalação. E aí, Paulinha, já com o Pablo, você pode passar pra gente, já dá a sua opinião de como você formaria. A gente tem duas dúvidas ali, uma na zaga e outra ali na ala direita. Ah, verdade, ó. O pessoal no chat falando que eu esqueci do Gustavo Henrique. Verdade. Esqueci do Gustavo Henrique. Gustavo Henrique te fez alguma coisa? Sabia que tava faltando um oi? Gustavo Henrique te fez alguma coisa? Você esqueceu dele? Pelo contrário, eu guardo o Gustavo Henrique, eu sou uma das poucas defensoras do meu zagueiro injustiçado. Vambora. Rapaz, cara, vamos lá, Hugo, será? Não, agora eu tô jogando no ar mesmo. Será que vai de Hugo? Ah, pra mim, eu acho que é isso, né, pelo menos considerando que vai ser um goleiro em cada competição, ele deve repetir o Hugo novamente. É, porque, olha só, seria um duelo aí de ex, né? Seria a lei do ex com o Santos. Essa parada. Tudo bem que o goleiro pra fazer a lei do ex é difícil, mas seria aí um ex. Mas então, vambora. Hugo, pra seguir a tendência dos últimos jogos, deve ser nosso Guito, que inclusive, contra o Palmeiras, jogou muito, 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 garrou muito. Cara, então, de cara, eu não sei se eu entraria com o Pabllo, acho que o Arão tá jogando bem nas agas, que talvez daria pra botar o Pabllo com o jogo já em andamento. Então, eu iria com o Arão de titular e o Pabllo entraria no decorrer do jogo, mas quero muito ver o Pabllo, espero muito que ele estreie amanhã e se entrar como titular também não vou reclamar. Mas acho que iria de Arão. Aí a zaga é isso aí, né? Davi Luiz e Felipe Luiz. Felipe Luiz também jogou um absurdo contra o Palmeiras. Na direita, olha, produção, com todo respeito, eu acho que hoje não existe esse O aí, né? Hoje, eu acho que a maioria iria de Isla, eu acho que com todo respeito, esse O aí nem era por existir, contando a última partida do Rodney e as duas últimas do Isla. Então, pra mim, é o Isla tranquilamente, assim, a meiuca tudo dominada, né? Com o Thiago Maia e o João Gomes, Lazarinho ali pela ala esquerda. Aí na frente é o nosso trio de sucesso aí, que aí não tem como mexer, pô. Gabi, o Arrasca e o Everton Ribeiro, né? Lembrando que o Lázaro vem sendo de fular, porque o BH tá fora, né? E aí ele tá fazendo esse corredor. Mas agora eu quero saber de você, Túlio, se tu já estrearia com o Pabllo de titular daço ou botaria no decorrer do jogo? Ou se você vai me surpreender negativamente hoje e botar o Rodney aí nessa ala direita? Mas brincadeira, né? Eu tô aqui há bastante tempo pedindo que o Isla tivesse mais oportunidade. Acho que ele foi muito bem contra o Palmeiras também. Acho que ele jogou muito bem na partida contra o Palmeiras. E na zaga eu também manteria o Arão, justamente por conta dessa situação do Pabllo, né? Que tá voltando. Acho que ele deve entrar ali mais no segundo tempo. Não demorar tanto, né? O Paulo Souza, talvez... Não sei por que ele iria mexer na zaga. O setor defensivo do Flamengo tava muito bem também contra o Palmeiras. Se portou muito bem. Olha lá, a produção até tirou o ou, olha lá. Tá com moral, olha lá. Deixou só o Isla. Pô, produção, por isso que tu é nota 10, pô. Esquece, esquece. Tá em outro. Que ser humano de pessoa, cara. Tá em outro patamar. E acho que é um time que já cria uma base também. Acho que o mais interessante até, né? É bem provável. Hoje a gente já pode dizer mais ou menos o que era difícil até um mês atrás. Falaram como que o Flamengo... A escalação do Flamengo. Acho que hoje a gente já tem mais na ponta da língua do que em outro momento. Deve mudar aí. Daqui a pouco começa a voltar Fabrício Bruno. Rodrigo Caio. Vocês viram o joelho do Rodrigo Caio? Eu não sei nem... Assim, quando que eu posso contar? O Rodrigo Caio acha que a previsão é que é junho, né? Sei lá, maio? Não sei. Não sei quando o Rodrigo Caio volta. Eu, sendo bem sincero, eu, Túlio. Só vou passar a contar com o Rodrigo Caio quando ele, de fato, foi integrado de novo ao elenco. Porque ele ficar à disposição do Paulo Souza, aí tem aí o Fabrício Bruno, o Pablo. Acho que a equipe deve ter algum tipo de mudança. Aí eu vou querer ver o que o Paulo vai fazer, né? Quando tiver à disposição o Rodrigo Caio, o Fabrício Bruno e o Pablo. E ainda tem o Ayrton Lucas, tá? É, ainda tem o Ayrton Lucas. É, o Ayrton Lucas, eu acredito que ele deve jogar pela esquerda, né? Não, sim, mas olha só. Aí tem o Felipe ali. É por isso que eu tô botando ele no balaio, entendeu? É, vai ser. Porque alguém vai rodar aí, né? Alguém vai perder posição aí. É, e ainda tem o Bruno Henrique que joga também pelo lado esquerdo, né? Assim, vai ver como é que o Felipe Luiz jogou muito contra o Palmeiras. Defensivamente, ele foi o melhor jogador. O Felipe Luiz foi absurdo, absurdo contra o Palmeiras. Melhor jogador defensivo do Flamengo, assim, absurdo que ele jogou. Então vai ser uma dor de cabeça, mas é aquilo, né? É melhor sobrar do que faltar. Do que faltar, né? É, eu prefiro que o técnico tenha, assim como no ataque, ah, tem Pedro e Gabigol e tal, não sei o quê, do que não ter ninguém. Não ter ninguém. Então, aí vai ser um problema do Paulo Souza, mas eu gosto dessa base que ele vem utilizando, vem repetindo praticamente a equipe nos jogos também. Então, acho que você cria também, é, o time começa a se conhecer mais, né? O time começa a saber, cara, assim, tem um lance, olhando, ó, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. O Everton Ribeiro também poderia entrar nisso. Os caras sabem onde eles vão estar, é impressionante. O cara pode não acertar muitas vezes, mas ele sabe. Vou jogar ali porque eu sei que o Bruno Henrique, Bruno Henrique e Gabigol então é brincadeira, né? A sinergia que os dois têm é um negócio que eles jogam, parece que é por telepatia. E você vai criando isso junto com o elenco, né? Você vai acostumando os jogadores, é importante dar ritmo. Por isso que eu discordo, ah, que na Europa não tem titular, que cada, cada jogo, eu acho assim, a variação tática, né? Você olhar e falar assim, porra, nesse jogo aqui, olha, é melhor eu não, eu não, eu tirar o Gabigol e vou colocar o Pedro? Porque o Pedro vai conseguir prender dois jogadores deles, a Zaga tá ali, beleza. Aí eu concordo agora, essa coisa de, ah, um jogo tem um Gabigol, outro tem, eu não concordo muito com isso. O goleiro então, a gente tava até debatendo essa questão, né, de revezamento, né? Até a Mari falou, ah, uma coisa que vem da Europa e tal, mas aí até o Simon trouxe alguns números, foi no último, na transmissão do último jogo, de que não era bem assim essa coisa de você ter um goleiro, mesmo o Neuer, que já tem lá seus trinta e tantos anos, também joga a maioria das partidas do Bayern de Munique. Então, assim, você imagina então pro jogador de linha, o Thiago Maia só vem conseguindo, melhorar seu rendimento, porque ele, mesmo quando ele jogou mal, o Paulo Souza bancou ele, botou ele em outra partida e ele vem conseguindo a mesma coisa, o Everton Ribeiro, né? Então, assim, esse é o meu time, né, ali, por enquanto, com exceção do Pablo, pro jogo de amanhã e atualmente, o time titular do Flamengo é esse aí, a gente já não pode contar também com o BH, como você já colocou, né, dos jogadores que não estão à disposição do Paulo Souza, e vencer amanhã, até o vice-presidente, o Aderbar, o Aderbar, que é o nosso querido Santos, né, conhece o Tapetim, né, a gente vai jogar na Arena da Baixada, que tem um campo sintético, ó. Lembra aqui o pessoal, lembrando mais uma vez, se inscreva, ative a notificação, deixe seu like e, claro, ó, Beto Massas aqui é membro do Clube do Coluna, né? Ele aparece em destaque aqui pra mim, então, assim, ó, vou ler o comentário aqui, pum, Beto Massas tá em destaque, tá ali, ó, verdinho pra mim, ó, já pego o Beto Massas aqui, e também vários outros benefícios, link tá fixado no chat, tem também na descrição aqui do nosso resenha. O Beto Massas falando, ó, Hugo amanhã e Santos na Liberta, terça e domingo na Copa do Brasil e liberta depois, fica o revezamento certo, o Hugo fará três jogos e Santos três também. Mas até que bom, até que ponto isso é bom, né, né? A Mari tá falando aqui, ó, não pode generalizar, isso que mata a análise, não ter 11 titulares fixos não quer dizer que vai trocar todos, mas que vai variar peças de acordo com a situação. Sim, mas todo time tem isso, né, ainda mais o Flamengo, mas você não tem uma base, antes você não tinha nenhuma base, pô. Se chegar, você fala assim, ah, qual é a dupla de volantes do Flamengo? É quem? Era Arão e Andréas? João Gomes? Hoje você sabe ali, pelo menos pra mim, a dupla ideal é João Gomes e Thiago Maia. A zaga, né, você hoje já tem o Felipe Luiz te consolidando ali na zaga, o Davi Luiz também, que vem como se titular, e tinha o Fabrício Bruno, que não tinha esse revezamento lá, até o Fabrício Bruno se lesionar, não tem porque o Fabrício Bruno tá lesionado. Então, também tem uma base, e ali na frente, ele não vai tirar o Gabigol, muito menos o Arrascaeta, pra poder fazer revezamento, né, não vai mesmo. E o Lázaro, que começou a ir bem, apesar de não ter feito um bom segundo tempo contra o Palmeiras, praticamente ganhou a titularidade, também não há esse revezamento. Então, assim, uma coisa é você, eu sempre falo isso aqui, uma coisa é você ter jogadores que você pode contar, tipo, ah, no segundo tempo eu vou utilizar o Marinho, vou utilizar o Pedro, né, você ter jogadores que você pode contar ali que eles vão ser, ter um desempenho tão bom quanto os titulares. O Pedro, por mais que ele possa não estar bem, é um puta de um jogador. Seria titular em todas as outras equipes no Brasil, brincando, né, mas não tem revezamento ali na frente, pra usar como exemplo, né. E nem vai ter quando tiver Pablo e o Fabrício Bruno, acredito que ele vai definir ali os três, pode ser que, de repente, o Felipe Luiz, ele poupe, pela idade, o mesma coisa do Felipe Luiz, com certeza, né.